O que fazer para evitar o ataque de cupins? Chuvas causam deslizamentos e enchentes em Ouro Preto e Mariana. No estúdio, vamos entender o relevo da cidade. E a Câmara Municipal de Ouro Preto discute lei orçamentária para 2012. Olá! Hoje começamos nosso programa com a segunda reportagem da série Pragas Urbanas. O cupim, assim como todo animal, tem funções importantes para o equilíbrio ambiental. São responsáveis, por exemplo, pela decomposição da madeira e de restos vegetais, devolvendo ao ambiente nutrientes importantes para o solo da região. Porém, esse animal pode invadir casas, causando prejuízo aos donos e comprometendo a saúde dos moradores. Vamos conhecer agora alguns cuidados que podemos tomar para evitar e controlar o ataque do cupim em nossas casas. Há seis meses, as estudantes da República Indignação em Ouro Preto sofrem com os ataques de cupins. Ah, é difícil, porque quando não aparece num lugar, aparece no outro. Existem diversas espécies de cupins que se alimentam de uma variedade muito grande de alimentos. Então, existem cupins que se alimentam de grama, outros de madeira seca, outros subterrâneos, que também atacam tanto árvores vivas quanto mortas, quanto edificações. A solução que a gente tem é limpar todos os dias, senão eles dominam a casa. No Brasil, existem mais de 200 espécies de cupins. Os mais comuns em casa são os de madeira seca e o subterrâneo. Em casa, na verdade, o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é contra objetos, em relação a objetos que você traz de um outro local para dentro da sua casa. É o acesso. Nós temos os chamados quatro As, que é água, alimento, abrigo e o acesso. O acesso facilitado é quando você traz algum objeto para dentro da sua casa, no caso, por exemplo, de cupim de madeira seca. O ninho dele está imerso na própria peça de madeira. Então, se você traz uma cadeira da casa da sua avó e ela estiver infestada e você trouxer para dentro da sua casa, você vai estar disseminando a praga para dentro da sua casa. Cupim subterrâneo vem de fora. Cupim subterrâneo não tem como você fazer uma prevenção. A prevenção, na verdade, é você observar os danos. Se você tiver a presença de danos nesses túneis de terra, isso é um indício de ataque de cupim subterrâneo. Mas nem sempre os cupins são os grandes destruidores de móveis e objetos. A broca, uma espécie de besouro, também se alimenta de madeira e pode causar estragos. Broca, a mesma coisa. Se você tem um cesto de vime, uma peça de madeira e você trouxer para dentro de casa, você está aí em festecer. Vê quais são os danos. Se apresenta aí um pó fino, broca. Se apresentar um pó mais granuloso, é o cupim que a gente chama de cupim de madeira seca. Para o biólogo e pesquisador científico Francisco Zorzenon, os cupins não atacam só as construções antigas, e sim qualquer tipo de madeira. Ele afirma também que não existe uma solução para acabar com essa praga. É você prevenir e você controlar de maneira contínua. Eliminar totalmente não é possível. Algumas dicas podem ajudar a prevenir essas pragas. Portas e janelas com telas impedem a entrada de pragas no ambiente. Aplicar verniz nos móveis, consertar os vazamentos e infiltrações e vedar as frestas da casa. E no próximo programa você conhece precauções que pode tomar para evitar a invasão de um outro animal muito recorrente em casas e lares de famílias. As formigas. Não perca. Na última semana, Ouro Preto e Mariana foram surpreendidas com chuvas fortes que causaram deslizamentos e enchentes nas duas cidades. Mariana chegou a decretar estado de emergência com cerca de 300 pessoas diretamente afetadas e abastecimento de água e energia comprometidos. A repórter Karine Nunes faz agora um balanço da situação de Ouro Preto. A chuva que começou em dezembro não parou em Ouro Preto e continua trazendo transtornos. Mais de 35 ocorrências já foram atendidas pelas equipes da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, o Departamento de Limpeza e Serviços Urbanos da Prefeitura e o Corpo de Bombeiros. Até o momento, nove casas desabaram na cidade. Três nos bairros Alto da Cruz e Santa Efigênia, uma residência no bairro Nossa Senhora do Carmo, uma na Antônio Dias e outra no Morro Santana. Nós estamos fazendo as vistorias, são divididas em várias equipes, com profissionais, engenheiros, técnicos da Defesa Civil, Secretaria de Obras, vistoriando, atendendo as ocorrências que as pessoas têm ligado para o 199, atendendo para o 193 do Corpo de Bombeiros, e aí orientando as famiras, caso a caso, como proceder nas ocorrências que a gente tem avaliado. Várias encostas também estão desmoronando. Na semana passada, parte da terra cedeu no Morro da Forca. caindo em cima de um supermercado. Na Rua 13, no bairro Piedade, o morro também está cedendo. Aqui, neste caso aqui na Rua 13 de Maio, desde domingo, o solo de uma encosta aqui, ele começou a ceder em decorrência das chuvas. E como vocês podem observar, na nossa retaguarda, ele está cedendo aos poucos, com comprometimento de risco para as residências abaixo e acima dele. E já prevendo já esse potencial risco, foi feito o isolamento do local e as famílias foram retiradas para evitar qualquer tipo de acidente. Na hora que o Alívio ia descendo, eu estava ligado na Copa do Alívio, ele ia descendo, ia descendo. Aí eu gritei ao companheiro, vão sair fora, porque está descendo. Sílvia e Hélio moram ao lado da encosta e tiveram que sair de casa às pressas no domingo. Segundo Sílvia, tudo foi muito rápido e só deu tempo de pegar os documentos e alguns pertences pessoais. Pelos sinais que nós observamos aqui, esse barranco vai a qualquer momento, ele vai desabar. E como tem previsão de chuva, a chuva vai ser um fator potencializador para que ele desça mais rapidamente. Segundo o site de meteorologia Climatempo, a previsão de chuva continua até o fim de semana e a atenção terá que ser redobrada. Hoje, com o excesso de chuva, esse solo fica encharcado e onde ocorre o deslizamento. Muito orientado as pessoas a terem todo o cuidado, a observar sempre a sua casa, principalmente atrás da sua casa, na parte da frente, se tem água vegetação, se ela está tombada, se está havendo algum escorregamento, sempre observar isso. Se quando chove, se desce água barrenta próximo à sua casa, se está descendo água barrenta, porque realmente está havendo algum deslizamento de encosta. É ter todo esse cuidado, observar, e se está havendo deslizamento de encosta, não fique em casa. Em Ouro Preto, até o momento, 14 famílias estão desalojadas e 25 desabrigadas. No centro de convenções de Mariana, foi montado um posto de comando de ações de respostas aos desastres provocados pelas chuvas na região dos Inconfidentes. Em todo o estado, mais de mil bombeiros permanecem em alerta. A nossa região possui um relevo particular que requer atenção especial em construções. A ocupação humana, muitas vezes, agrava o risco de deslizamentos. E é por isso que o Plano Aberto de hoje recebe o professor e pesquisador da Engenharia Civil da UFOP, Romero César Gomes. Professor Romero, seja bem-vindo. Obrigado. Gostaria de perguntar para o senhor como é o relevo de Ouro Preto. O que ele é diferente de outras regiões? Bem, a cidade de Ouro Preto, ela está localizada num vale bastante encaixado, limitado por duas grandes serras, que são a Serra de Ouro Preto ao norte e a Serra do Itacolomi ao sul. E as várias liturgias, estruturas geológicas dessa região, elas estão mergulhando da direção norte para a direção sul. Quer dizer, qualquer tipo de intervenção que se faça contra a direção da Serra de Ouro Preto, teoricamente, em princípio, é muito mais preocupante, é muito mais séria, muito mais grave, do que aquelas intervenções na direção, digamos, da Serra do Itacolomi. Ou seja, todas as estruturas mergulham para dentro da cidade, o que é muito desfavorável num corte naquela região da Serra de Ouro Preto. Por outro lado, nós temos ali uma área de intensa escavação no passado por causa da busca de ouro. Então, é uma área muito remobilizada, muito removida, com muito material solto. E a grande presença de água já dentro dessa região já contribui ainda mais para fatos de instabilização naquela área. Então, nesse caso, a ocupação humana precisa ter uma tensão maior. Ela pode agravar esses deslizamentos? Sem dúvida. Na verdade, a questão do perigo ela está ligada a essa questão geológica, essa questão da água, essa questão das estruturas, se é um filito, se é um xisto, se é um itabirito. Agora, a ocupação humana é que caracteriza o risco, né? Quer dizer, você pode ter uma área problemática que, com a construção adequada, com a ocupação adequada, ela se torna de risco minimizado ou sem risco. E, por outro lado, uma área menos perigosa, digamos assim, com uma construção inadequada, ela pode se tornar potencialmente uma área de risco maior. Professor, o senhor já fez esse mapeamento de Ouro Preto sobre regiões de risco. Quais, em seu estudo, você aponta que são as regiões aqui em Ouro Preto de maior risco? Na verdade, Ouro Preto, ela, exatamente por ser esse vale encaixado, exatamente em função dos condicionantes que eu acabei de falar, quer dizer, a Serra de Ouro Preto, em princípio, os bairros inseridos no contexto da Serra de Ouro Preto seriam aqueles mais críticos. Mas eu diria o seguinte, em termos de avaliações históricas de problemas, os bairros mais críticos seriam, sem dúvida, Santa Cruz, São Cristóvão, Piedade, Itacoaral e Morro Santana, esses seriam os principais. Agora, existem áreas de risco em praticamente todo o espaço urbano da cidade de Ouro Preto. Professor, há uma forma de evitar, ou pelo menos, diminuir esse risco a médio prazo, a longo prazo? Existe uma forma de controlar isso? Eu acho que esse mapeamento, esse zoneamento de área de risco que foi feito agora por nós, lá do Núcleo de Geotecnia da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, vai ajudar muito o poder público, municipal e a comunidade de Ouro Preto, porque nós fizemos exatamente esse zoneamento de risco. Quer dizer, nós dividimos o espaço urbano da cidade em quatro áreas de risco. Existem áreas, por exemplo, que você pode ocupar sem problema nenhum. Existem áreas que você pode ocupar com uma atuação, com o auxílio de um especialista. E tem áreas que você não deveria ocupar de forma nenhuma. São áreas que no passado já demonstraram problemas de instabilização muito graves, então qualquer tipo de ocupação adicional, futura naquela região, ela só tende a agravar problemas que já são perfeitamente detectáveis ou previsíveis pelos estudos. E as informações, por exemplo, podem ser encontradas na prefeitura, na Secretaria de Patrimônio, para a pessoa que quer construir, que pretende ocupar uma dessas áreas. Exatamente. Na verdade, nós disponibilizamos há pouco tempo, cerca de dois meses, esses zoneamentos de área de risco dentro da... para a Prefeitura de Ouro Preto. Esse material está vinculado, no caso da Prefeitura, dentro da Secretaria de Patrimônio e ele será disponibilizado no site daquela Secretaria para divulgação pública em geral para toda a comunidade de Ouro Preto. Obrigado pelos esclarecimentos, professor. E em casos de emergência ou se você tem dúvidas se a sua casa corre algum perigo, ligue para a Defesa Civil 199 ou para o Corpo de Bombeiros 193. Semana passada, a Câmara de Ouro Preto se reuniu para discutir o projeto de lei orçamentária de 2012. A proposta do orçamento estipulou o valor da receita em R$ 255 milhões para investimentos gerais no próximo ano. Destaque para o orçamento participativo, que terá R$ 2 milhões disponíveis a serem distribuídos na cidade de Ouro Preto e em seus distritos. Essa quantia será dividida, 50% aplicada na sede de Ouro Preto e outros 50% destinado a projetos dos distritos. Segundo o Secretário Municipal de Planejamento e Gestão e da Fazenda o Aman Xavier Pinto Coelho, a verba será direcionada à conclusão de obras já iniciadas e nas pendências da cidade. A expectativa, ainda segundo o Secretário, é garantir convênios estaduais e federais que possam oferecer outro recurso previsto em R$ 41 milhões para o próximo ano. Outras informações sobre a lei orçamentária acesse o site www.cmop.mg.gov.br O Plano Aberto de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo programa. Música 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 Obrigado.